Oi meninas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deixa eu ajeitar eu aqui que eu tô meio torta, vamos lá. Se vocês estiverem me vendo meio esquisita aí, meio bagunçada, com esse óculos colorido, é porque eu sem querer, na verdade eu nem vi que eu tinha quebrado meu óculos de final de semana. Mas enfim, como é que vocês estão? Vamos bater um papo. Que a pessoa some e depois aparece aqui como se não tivesse acontecido, né? Enfim, eu estou bem. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu entrei num período muito longo de treinamento no trabalho. Eu saí de um treinamento, fiquei mais ou menos dois meses fazendo o meu trabalho que eu tinha acabado de aprender. E logo depois eu entrei em outro treinamento, tive que sair do lugar onde eu tava pra ir pra uma outra filial, que é mais longe da minha casa, um pouquinho. Ou seja, o tempo que eu já tinha diminuiu, porque eu já não tinha muito tempo mesmo. E depois ficou pior, porque eu tive que... Tinha que dirigir uma hora, né? Trinta minutos pra ir pro trabalho e trinta minutos pra voltar, mesmo sendo perto, mas o trânsito pra esse lugar onde eu tava trabalhando era horrível. Então, por isso que eu sumi mesmo, de vez, assim, muito tempo. Mas, eu tô bem. Eu tenho notícias boas, né? Tenho notícias boas, assim, não tão boas, né? Tipo, ai meu Deus, eu estou grávida, não. Eu não estou grávida. Você é igual aquele pessoal do YouTube que faz vídeo e te deixa, tipo, Ai, tem uma novidade pra você. Aí você fica, como, toda animada e quando tu vê, não é nada. Ou eles deixam pro final do vídeo. Se ficar torto aí, me perdoem, tá? Porque essa gambiarra que eu tô fazendo aqui hoje não quer muito funcionar. Mas, enfim... Vamos logo direto pra novidade. Eu, depois de quase um ano, né? Depois de quase um ano longe dos tratamentos, nós voltaremos pros tratamentos nesse mês. O... O dia do meu... Ai, gente, esqueci agora o nome do negócio. Appointment. É... Como é que é? Põe bem em português. Pera aí. Como é que é? Minha consulta. A minha consulta é dia 6 de junho, semana que vem. Seis, na terça-feira. Sete horas da manhã. Eu vou pegar as minhas coisas e vou pra um outro médico. E... Eu peço que vocês me coloquem nas orações aí de vocês, porque... Espero que dessa vez dê certo. Afinal, não deu certo com a última médica. Foi triste. Vocês que acompanharam a minha caminhada aí, vocês sabem como é que foi dolorido, como é que foi triste. Eu demorei muito tempo pra me sentir preparada pra poder voltar, né? Pro tratamento. Apesar de não ter esquecido a vontade de ser mãe, apesar dessa vontade de ter ficado em mim, apesar de... Sempre que eu lembro a minha situação atrasava, o que é quase normal, o que é normal pras pessoas que têm o mesmo tipo de problema que eu. Mesmo com a minha situação atrasada, eu sabendo que eu não tava grávida, não tava fazendo o teste, ainda ficava ansiosa, sabe? Mesma coisa. Eu só não tava preparada psicologicamente pra voltar pro tratamento. Tá cortando a minha cabeça, mas, enfim, vocês entendem. E aí, o que aconteceu? Meu marido, ele tava... Ficou triste, né? A gente ficou um tempão sem tentar. Ele ficou tentando me convencer a voltar e eu não queria. Até que um dia desse a gente conversou e o argumento dele foi tão bom que ele acabou me convencendo e eu decidi voltar aos treinamentos. E aí, hoje, eu liguei pra... A gente tá um tempão. Assim, um tempão que eu digo quase dois meses pesquisando outras clínicas que a gente não quer voltar. Não queria voltar pra mesma médica, né? Nem voltar pra mesma clínica, mas com outro médico. Porque é a mesma coisa, entendeu? Ia ser os mesmos métodos, só ia mudar o médico. Afinal, eles eram todos de um grupo só. Então, a gente decidiu procurar outro médico e eu já tava tentando marcar a consulta, mas tava ficando complicado porque o meu horário de trabalho agora é muito limitado, tipo assim, é muito certinho. E não é sempre que eu consigo tirar dias de folga ou horas pra poder ir ao médico. Mas, graças a Deus, eu conversei com a minha chefe e aí eu consegui marcar essa consulta. E uma notícia... Tipo assim, novidades não tão boas é porque eu fiquei sem menstruar de... Não sei se são os anos que eu vim aqui e eu falei pra vocês. Eu fiquei sem menstruar de agosto do ano passado, de julho do ano passado até março desse ano. Foram sete meses sem menstruar. E aí eu tive que tomar progesterona pra poder descer. Ela desceu cachoeira. Depois que ela desceu... Ela veio... Ela veio... Março. Ela veio abril. Normal, né? Muito bem. Abril foi só dois dias que eu fiquei menstruada. E quando foi março, eu comecei a ter um sangramentozinho pequeno, sabe? Um sangramento bem pequenininho. Que não chega nem a ficar vermelho, sabe? Era um sangramento tipo meio marrom. Assim, eu sei que é sangramento porque eu já tive antes. Ah, é bem melhor agora hoje, né? Porque pelo menos eu tô com a cara no... Parado aqui. O polante tá bem na frente do meu rosto. Mas enfim... É... Bem melhor agora. Bem melhor agora. Mas enfim... Aí eu fiquei esse tempo sem menstruar. E agora, quando foi... Mestruei em março e abril. E quando foi agora em maio, a menstruação simplesmente não veio. Ficou só essa coisinha marrom. E eu fiquei esperando, 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 esperando. E não vinha. E não vinha só essa coisinha marrom. E eu esperei. E sempre fazendo aquelas coisas pra descer, né? Sabe? Claro que eu fiz teste de gravidez. Eu tava grávida e tal. Passei mal mês passado. Quase esmaiei no trabalho. Fiquei dois dias sem pra trabalhar. Porque eu fiquei muito mal. Então, claro que na sua cabeça de tentante, você pensa que você tá grávida, né? Mas realmente eu não estava grávida. Quer dizer, eu acho que não estava grávida. E aí eu fiquei com essa coisa marrom. E aí eu fiquei com esse sangramento. Tô até agora. Aí o que que eu fiz? Hoje. Tem três semanas. Fez três semanas ontem. São três semanas e um dia hoje. Eu marquei uma consulta com o meu ginecologista. E vou voltar lá. Se vocês estiverem vendo uma luz, é que eu sou muito esperta. Meu telefone novinho. Eu tava assistindo televisão. Aí eu larguei o controle. Eu não tinha visto que meu telefone tava embaixo. O controle caiu. De quina. Na tela do celular. Bem em cima. Então, se vocês verem umas coisas aqui. É porque meu telefone tá com a tela quebrada. Mas eu já consegui pegar outro pelo seguro. Então, meu telefone tá pra chegar aí. O novo. Pelo seguro. Aí. É isso. Marquei essa consulta. Vou ter que ir no médico amanhã. Já é amanhã. Três e quinze. Vou ver com o médico. O que que é isso? Fiz tate de gravidez no início. Assim, logo na primeira semana que tava com essa consulta. Essa coisinha do negativo. Depois eu não fiz mais. Eu não acho que eu esteja grávida. Eu acho que isso seja hormonal. Me deu até um pouco de medinho, sabe? Porque. Última vez que eu apareci pra vocês. Lembra que eu falei? Que eu fiz um procedimento. No início de fevereiro ou março, se eu não me engano. Pra congelar a parede do útero, né? O colo do útero. Eu só espero que... Eu tive que voltar depois de três semanas. E o médico me liberou. Pra fazer atividades normais. E eu tô com medo, né? De pode ter sido... De ser alguma coisa a respeito disso, né? Eu espero que não. Bom, meninas. É isso. Fora isso. Eu não tenho nenhuma novidade. Assim, novidade. Novidade pra contar pra vocês. Minha vida, vocês sabem como é que é. Eu sempre venho aqui falando a mesma coisa. Até chata. Até repetitiva. Eu não tenho tempo pra muita coisa. Por isso que eu não tenho tempo pra, às vezes, me dedicar pro canal. Eu não sou uma youtuber. Eu não ganho uma vida gravando vídeos. Eu queria muito poder ficar em casa. Poder ganhar dinheiro com o YouTube. Mas, infelizmente, eu não sou uma profissional. Eu sou amadora. E muitas vezes é difícil vir aqui pra gravar pra vocês. Por mais que eu queira. Eu já gravei até um vídeo aqui. Semana passada também é Miami. Eu acho. Que eu tive aqui no Consulado Brasileiro. Resolver umas coisas. Eu até gravei umas dicas. Se vocês quiserem, eu até boto aqui. Pra vocês verem. Só pra botar aqui. De repente, eu edito hoje mais tarde. Quando tiver um tempinho. E eu volto. Eu volto aqui. Ah, deixa eu antes de vocês de hoje eu ir embora. Eu comprei um gente. Camarão no mercado aqui. Tá na promoção, né? Coisa de dona de casa mesmo. Vou mostrar pra vocês. Eles não tinham o camarão pequeno, né? A promoção era o camarão pequeno. O camarão pequeno acabou. Eles tiveram que colocar um camarão maior. Na promoção. Olha o tamanho desse camarão. Olha. Olha o tamanho. Muito grande. Olha ele perto da minha cabeça. Tipo assim. Ele pega praticamente a parte todinha. Olha que isso. Muito. Tô olhando pra minha cara. Na tela não tô olhando pra vocês. Olha isso. Muito grande. Comprei um quilo não. Porque aqui não é quilo. Aqui é pounds. Que é praticamente meio quilo. Mas vou fazer hoje pra gente um estrogonofe de camarão maravilhoso. Se vocês quiserem eu boto uma foto depois aqui pra vocês verem. Se eu não esquecer, né? Porque tem essa que às vezes eu como e não esqueço de tirar foto. Bom, mas é isso. Então vou lá. Um beijo pra vocês. Comentem aí embaixo. Quero saber como é que vocês estão. Como é que o treinamento de vocês tá. As tentativas. Se alguém aí já engravidou. Sei que algumas meninas do lado do grupo tiveram neném. Parabéns pras meninas. Parabéns pra querida amiga que teve neném. A Denise. Parabéns pra Grazi que teve neném também. As outras meninas. A Luda Rosa também teve neném. A Mariazinha. As outras meninas eu já dei parabéns. Que é a Evelyn e a Lid. Bom, um beijo pra vocês. Um beijo pras meninas tentantes também, né? De lá, a Karine e a Milene. Um beijo muito grande pra vocês. Que vocês fiquem bem. Agora falta um pouquinho. Falta um pouquinho pra Lucimar, né? Conseguir saber o sexo do neném dela. Peço pra vocês também pra vocês mandarem umas energias positivas. E umas orações lá pra família dela. Porque ela ficou um tempinho doente. Um beijo pra todos vocês. Todos vocês. Todos os novos inscritos. Mesmo eu não estando aqui, eu tô vendo que vocês estão chegando. Devagarzinho. Mas vocês estão chegando. Então, um beijo pra vocês. Esse vídeo, provavelmente, não vai ser editado. Eu vou tacar ele assim mesmo no YouTube. Espero que vocês gostem. E saibam como é que é. Então, vocês fiquem com Deus. E assim que eu puder. Eu tô tentando baixar um aplicativo pra poder fazer um ao vivo. Alguma coisa assim, né? Tenho duzentos e poucos só. Duzentos e poucos inscritos. Vamos ver se alguém vai estar ao vivo quando eu tiver. Também é difícil a hora de Brasil com aqui. É complicado. Mas eu vou tentar um dia desses. Deixem aí nos comentários se vocês sabem qual o nome do aplicativo que tu vai fazer ao vídeo. Qual é o vídeo? Ao vivo. Acho que tem um aplicativo aí que faz. Estou tentando não achar, mas não tô conseguindo. Não sei se pode fazer pelo YouTube. Não sei. Mas pelo celular. Um beijo pra vocês, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. As tentativas de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!